Essa aqui é a muda dele, ó. Olá, essa é a irmã? Você é a irmã do Duma? Sou, sou. Ele joga... Quando ele era criança. Não, olá. Estou entrevistando. Qual que é o seu nome? Meu nome é Bruna. Bruna e você é a mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova. Você é a mais nova, ele nasceu antes. Não. Ele nasceu antes. Ele nasceu antes. Ele tem... Quando? Ele tem 18 e eu 16. Ah, você nasceu antes, então. Não. Você nasceu depois. Calma aí, calma. Calma, pô. Você nasceu depois. E ele joga desde pequeno. Você viu ele jogar, você jogava também? Eu tentei. Na verdade, quando ele jogava, eu tentava me meter e ele brigava comigo. Aí vazou, hein, Duma? Mas ele era bom ou ele ficou bom depois? Não, ele sempre foi bom. Muito determinado, muito focado. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá para o Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Loud. Então não perca tempo e acesse agora.